Então, olha só, galera, a gente já tem duas pessoas marcadas pra hoje, hein? A primeira é uma moça que quer alugar pro filho brincar um pouco. E o outro é um cara que, sei lá, ele quer alugar pra paquerar na praia. Vê se pode. Então, ó, os horários já estão todos marcados, hein? Ah, mas não pode ser muito tarde, porque hoje tem festa do bem e eu tenho que me preparar pra festa. Oba, festinha, hein? Que beleza, hein? Então, a gente pode ir também? É uma festa pra criança. Deixa eu ser o quê? Adulta? Ah, eu sou uma pré-adolescente. Sou quase adolescente. Ah, eu sou praticamente uma adolescente. Ué, a gente também é praticamente uma adolescente. Não, vocês não são pré-adolescentes. Vocês são crianças. Clarinha, você tem a mesma idade que a gente. Se você é quase uma adolescente, a gente também é quase uma adolescente. Só que nós, Jonas, garotas, amadurecemos bem mais cedo que vocês, garotos. Ter a mesma idade não quer dizer nada. Eu sou pré-adolescente, vocês são crianças. Ô, Clarinha, para com isso, vai. Desenrola logo esse convite aí. Dá logo esse convite pra gente, vai. Qual é, Clarinha? Você vai ficar embaçando o nosso lance? Sua embaçadora de lance? Tá, tudo bem. Eu arrumo o convite pra vocês. Mas não vão ficar colados em minha festa toda, não. E por que não? Porque vai estar cheio de gatinho amigo do Bernardo e eu tenho que estar livre e disponível pra eles. Ai, meu Deus. Olha só, tá bom. Vamos abstrair isso. A gente tem que tentar marcar um terceiro horário, tá? Se a gente tem que conseguir dinheiro, só isso. Oi, meninas, tudo bom? Oi. Uma de vocês deve ser Rita Silveira, garota do buraco, né? É, sou eu. E essa é minha amiga Maria Cláudia. Tudo bem? Tudo bom. Bom, é... Ó, se vocês quiserem sentar aqui, o diretor já vem falar com vocês, tá? Tá bom. Obrigada. Obrigada, Magia. Ai, tô doida pra que chegue logo segunda-feira. Por quê? É pra ter aula com o gato do Sergião, né? Ai, Maria Cláudia. Será que ele é do tipo casador? Maria Cláudia? Sério? Porque seria tão bom se ele fosse assim, do tipo família, sabe? Quero só você, só você. Rita! Rita! Rita, me desculpa! Ai, meu Deus! Rita! Mara Cláudia, Mara Cláudia! Rita, Rita! O que houve? Ai, Rita, desculpa! Não, porque eu tava viajando aqui. Viajando com o quê? Com o gato do Sergião. Ah, menina, acabei de sonhar que tava casando com ele. Não, até aí tudo bem. Só que assim, ao invés de eu carregar um buquê, tava carregando um altere, sabe? De academia. E aí eu fui jogar o altere pras meninas pegarem e ele acertou a tua cabeça. Ai, não! Tá chata, chata! Não, alivia pra mim. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, bom dia. Olá, eu sou o Guerrinha, sou o diretor do comercial. Qual de vocês é, Rita? Eu. Ô, querida, linda, tudo bom? Tudo, tudo. Olha, você desculpa essa correria, viu? Mas é, enfim, a gente só teve a ideia de usar você ontem, quando a gente já tava gravando comercial. Não, imagina. Comercial de quê? É uma marca de cimento. Cimento? Isso. É um canteiro de obras de um prédio em construção. Aí a gente já gravou a primeira parte ontem. São dois operários falando das vantagens de usar o cimento sarmento. Cimento sarmento. Isso, sim, cimento sarmento. Aí no final você entra e diz assim, com cimento sarmento não tem desabamento. Palavra da garota do buraco. E aí, topa fazer? Perdi meu amor No paraíso No tudo que eu tenho Cris Cris Oi E aí? Tudo bom? Tudo. Tava no jogo das meninas? Tava, tava ótimo lá. Por que você não foi? Olá, tava a fim de dar uma patinada. Hum, vem cá. E você vai na festinha na casa do Bernardo hoje? Festa na casa do Bernardo? Como assim? É, ué, você não foi convidada? Todo mundo foi convidado lá da escola. Não. É assunto da galera. Tá cheio de penetra querendo convite. Gente, como é que vai ter festa na casa do Bernardo se hoje é o dia da festa do Retiro dos Belinhos? Não sei, ó. Tá aqui se quiser ver o convite. Festa na casa do Bernardo hoje?